E aí galera do Barabu de Brasil, ele aqui, Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, depois de algumas pessoas me pedirem aí no vídeo anterior que eu falei sobre a diferença da preparação, da finalização old school pra nova era, né? Muita gente me perguntou e me pediu pra fazer um vídeo falando sobre os esteroides que os caras dos anos 70 e anos 60 utilizavam, né? Então eu resolvi fazer o vídeo pra vocês Eu acho que não é novidade pra ninguém que antigamente não se tinha uma gama de esteroides que se tem hoje em dia Hoje em dia a gente tem muitos esteroides anabolizantes Cada um serve pra uma função diferente Ao longo dos anos, os caras foram fazendo as modificações nos átomos de carbono pra prolongar mais a meia-vida, né? A ação, na verdade, da droga pra inibir alguns efeitos colaterais, como a pressão arterial, como ginecomastia Então houve uma mudança, né? Muitos esteroides que nós temos hoje, naquela época não existia, né? Então eu vou falar os esteroides que os atletas utilizavam Eu acho que também não é novidade pra ninguém que os caras da old school conseguiram um shape impressionante, bastante clássico também E com muito volume também Você não pode falar que Sérgio Olivo, Arnold Schwarzenegger, Lohfer Rigno Não tinha muito volume muscular Os caras, além de ter muito volume muscular tinham uma qualidade muito boa E eu vou relatar aí pra vocês quais são os esteroides Inclusive, passar pra vocês como eram mais ou menos os ciclos que os caras faziam antigamente Provavelmente esse vídeo aí, talvez, debam Então assistam o mais breve possível Pra que você não venha a perder esse conteúdo Até porque sempre tem aquela galera que faz denúncia aí E lembrando Eu não faço apologia ao uso de esteroide anabolizante Usa quem quer Eu acho que o trabalho da gente aqui nos canais É passar informação pra que essa galera aí não venha fazer besteira, né? Tem uma nova geração aí A molecada tá muito focada nessa questão de esteroide, esteroide, esteroide Achando que os esteroides anabolizantes são tudo Mas a gente vê que naquela época que os caras utilizavam 10 vezes menos esteroides Do que o que se usa hoje E teve também a época em que ainda não se utilizava esteroide Porque eles sequer existiam E os caras apresentavam shape Que muito atleta hoje em dia não apresenta Então não recomendo a utilização Você utiliza sequer Eu tô apenas passando o conteúdo informativo Do que os caras na era dos anos 60 e dos anos 70 faziam Então é isso aí Vocês vão ver a minha cara feia mais uma vez Porque eu vou fazer aí um bate-papo com vocês Com a câmera aí mostrando o meu rosto Porque eu acho que fica um bate-papo mais bacana, né? Então é isso aí, vamos lá Então galera, de uns anos pra cá A informação, ou talvez até a falsa informação Sobre os esteroides anabolizantes Tem se difundido muito pela internet Tem muita gente fazendo vários vídeos Postando vários posts Falando o que supostamente os atletas Outros que utilizavam E eu particularmente não gosto dessas fontes não confiáveis E a fonte que eu vou passar pra vocês hoje É a Muscular Development É um artigo que foi publicado na Muscular Development E inclusive eu vou deixar o link na descrição aí Da página do Facebook Eu abri uma página do Facebook pro canal Pra eu postar esses artigos e vocês poderem ir lá Lógico que eu vou estar falando sobre o artigo As principais coisas do artigo eu vou falar Mas quem quiser conferir com todos os detalhes Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês conferirem, beleza? Lembrando também, como eu já falei no começo aqui Não recomendo que se faça esse ciclo Isso não é um ciclo usual, casual pra um moleque, pra um jovem Porque eram ciclos utilizados por atletas de ponta Nos anos 70 e anos 60 Então é isso aí Esse vídeo tem cunho principalmente informativo Até porque como eu falei pra vocês Assim que se difundiu a informação na internet GH15 e vários posts Aí tinha uma revista muito boa Quem é mais das antigas aí talvez conheça A revista Nobu, que ela falava muito sobre esteroide anabolizante Hoje existe o Fórum Nobu da Muscular Develop Mas é uma imitação da revista que existia antigamente Eu não sei se a Muscular Develop Ela era dona dessa revista Nobu Era uma revista proibida, inclusive Você comprava, mas era escondido Você conseguia comprar Mas não era uma revista que era publicada em qualquer local Porque era uma revista proibida Porque falava muito de drogas E falava inclusive de experimentos Então era uma revista que Acho que poucas pessoas tiveram acesso a ela Principalmente aqui no Brasil Tinha muitos atletas que reaventavam Como era mais ou menos o uso Então tudo que eu vou falar pra vocês aqui Eu tô baseado no que eu li Principalmente aqui no Muscular Development Quem quiser conferir é só pegar o link aí na descrição Com esse crescimento sobre a informação Também cresceu os falsos posts Principalmente de vendedores de esteroide Aqueles caras que querem vender muito Então eles criavam posts ali falando que Os caras old school da década de 90 também aí Utilizavam quantidades muito absurdas Eu até concordo que nos anos 90 Usava-se muito Era muita quantidade Mas eu acho que não era nem um terço do que a gente via aí Principalmente de GH15 Dentre outras coisas aí Pra vocês terem noção O ciclo usual naquela época Nos anos 60 e nos anos 70 Não eram ciclos tão longos Como a gente vê em alguns posts Os ciclos duravam de 4 a 6 A 8 semanas na verdade Isso é relatado na Muscular Development Depois com o passar dos anos Foram se utilizando de 8 a 12 semanas E como tinha poucas drogas Os atletas conciliavam ali de 2 a 3 drogas E lembrando também que os old school Eles treinavam forte pra caramba Não tinha nem comparação As máquinas que os caras tem hoje Pra facilitar a vida Pra ter um treino com menos lesão e tal Então os old school sentavam o ferro mesmo Chegava treinando pesado mesmo Então isso também trouxe toda essa diferença No shape dos caras Eu acho que realmente Você deve sim evitar o máximo de lesão possível Mas também tentar chegar com o shape o melhor possível E a gente vê que a maior parte dos atletas Que chegaram com o shape denso E impressionando como o Rony Coleman Era super fã dos treinos livres De peso pesado mesmo De agachar livre Nada de Smith Machine Dentre outras máquinas aí Que a gente tem várias máquinas articuladas Então os old school Era academia de ferro de verdade Não é igual a gente vê hoje Smart Fit E várias outras academias Que aquilo não parece nem uma academia Parece mais uma passarela de desfile Que a maioria das pessoas Parece que vão lá pra desfilar E não pra treinar de verdade Segundo a revista muscular Develop Um ciclo usual da década aí De 1958 pra frente Eu vou ler aqui pra vocês Tá aberto aqui o artigo no meu computador O ciclo de meado aí dos anos 70 Iniciaria com Na primeira semana 200mg de cipionato E 20mg de dianabol por dia Segunda semana 200mg de cipionato ainda E 30mg de dianabol por dia Terceira semana Cipionato 200mg Duas vezes por semana Já aumentaria a dose para 400 E 30mg de dianabol por dia Seguindo da quarta e sexta semana De 300mg de cipionato Duas vezes por semana Seguindo de 30mg de dianabol Aí subia pra dose máxima Da sétima à décima semana Que era 400mg de cipionato Duas vezes por semana Dando um total aí de 800mg de cipionato Seguido de 40mg de dianabol por dia Então não é um ciclo comum Esqueci de falar Esse ciclo começava a dose E ia aumentando, aumentando Depois ele ia descendo a dose Até porque no início ali das drogas Anos 60, anos 70 Não existia um inibidor de aromatase Eficiente Se os atletas utilizassem doses Tão elevadas como muita gente publica aí Provavelmente os caras teriam Uma terrível ginecomastia Subiriam no palco com muita retenção E teriam vários colaterais Então, como no artigo da Muscular Development Me fala que eles não acreditam Em relatos com doses superiores Por isso, porque não havia Um inibidor de aromatase Então, a testosterona muito alta Faria o estrógeno também subir E sem o inibidor de aromatase A gente sabe que é bem difícil Inclusive no vídeo aí No início vocês podem ver Que o Franco Colombo Estava com a ginecomastia Eu escolhi esse vídeo do Franco Colombo Justamente por conta dessa ginecomastia Que ele apresentar aí nesse vídeo E que era um grande problema naquela época E a TPC daquela época, galera Consistia no seguinte Não existia um medicamento Que você ia tomar Para que a sua produção endógena Voltasse Na verdade, a TPC Consistia exatamente nisso E o cara começar abaixo Com o uso dos esteroides Se manter ali naquele uso Um pouco mais alto E depois começar diminuindo E no final tem alguns relatos aí Que os caras utilizavam só De 20 a 40 miligramas De Dianabol Diminuindo isso, é lógico Para assim a A produção endógena de testosterona Vim voltando aos poucos E o cara não tem uma perda drástica De massa muscular Eu acho bem interessante Dos caras da era ali de 60 e 70 É que os caras iam ali até Em pré-contexto Utilizando o Dianabol E o cipionato Que são famosos Por reter bastante líquido E mesmo assim Os atletas conseguiam Chegar secos E sem retenção de líquidos No palco Como eles conseguiam fazer isso? Eu particularmente Eu não sei Mas Os caras se baseavam Nesse ciclo Inclusive no artigo Que está aí na descrição Então não era um ciclo leve A gente não pode dizer Que os caras da old school Utilizavam de ciclos leves Mas os caras conseguiam Apresentar um shape Impressionante Que a gente não vê Caras com tanta qualidade Como a gente via aí Nos anos 70 Principalmente aí Eu acho que Nos anos 70 e anos 80 Porém Anos 80 Eu já não quero incluir Nesse Nesse vídeo Até porque anos 80 Já surgiu várias coisas Anos 80 já surgiu Outros esteroides Anos 80 já Teve o acesso Ao GH Então teve algumas Modificações aí Eu vou ficar aqui Dos anos 70 para trás Lembrando que As drogas dos Anos 70 Dos anos 80 E dos anos 90 Meados de anos 90 também Eram drogas de procedência Totalmente confiáveis Era droga de farmácia Se você comprasse 200mg de cipionato Tinha 200mg de cipionato Não é igual hoje Que infelizmente O sal já vem Subdosado Aí o cara vai lá Faz um esteroide E ainda faz Mais subdosado ainda Então Acaba sendo muito ruim Para as pessoas Que fazem a utilização Porque acaba tendo Que aumentar Muito a dose Por exemplo Você toma aí 800mg de cipionato Por semana Mas se você for Calcular bem Se você for ver bem Talvez O que tem Dentro ali Do frasco Talvez você esteja tomando 400mg E quem sabe até menos Como já aconteceu Com várias pessoas Inclusive comigo Eu tenho comprovações Em exames Que algumas drogas Não bateram Eu quero até falar Para vocês Broly Pharma Eu não tenho mais O patrocínio Do Broly Pharma Mas é um vendedor De confiança Assim Assim que ele me passou O produto De determinada marca Que eu fiz o exame E não bateu O Broly chegou para mim E falou Queima a marca Fica à vontade Porque eles não devem Fazer esse tipo De pilantragem Eu é que preferi Não queimar a marca Então é isso Que acontece muitas vezes Hoje As vezes hoje Os caras sobem muito As doses Até porque os esteroides São subdosados São raros os vendedores Que você consegue Que seja confiável Por isso que eu falo Não chega Ah eu conheci o cara No Facebook O cara vende Trembolona a 80 reais Como eu já vi Eu já estive em grupo Que o cara estava vendendo A Trembolona a 120 reais E lançou uma promoção De 50% de desconto Porra Trembolona a 60 reais Mano É bem difícil Você tem que ter Uma pessoa de confiança Para você comprar Principalmente Esses caras de Facebook Que não Não tem alguém Ali junto com eles Não tem alguém De confiança As vezes É foda morar Pé de aeroporto Viu As vezes Mesmo quando tem Um atleta Um vlogger Um youtuber De confiança Que faz ali A promoção Que faz Que promove O cara Que divulga O cara As vezes Vem um produto Subdosado Como aconteceu Comigo Imagine Se você vai Nesses caras De Facebook Mas voltando Aqui aos ciclos Dos anos 70 Aí no mesmo No mesmo artigo Que eu deixei aí Para vocês Na descrição Tem também O ciclo Do André As Munzer Onde ele Utiliza doses Cavalares E tal E é um artigo Que está falando A diferença Das drogas Que os atletas Utilizavam Na era Anos 60 E anos 70 Para o que os caras Têm feito hoje Inclusive Tem alguns comentários Sobre ciclos De 2008 E tal É um artigo Muito interessante Quem não leu Cara Vai lá Lê Perde um pouquinho Do seu tempo Que na verdade Não é tempo perdido Todo conhecimento É muito bom E vai enriquecer Já o conhecimento Que você já tem Sobre isso Nesse artigo Tem ciclo Para ganho de massa Ciclo Para perda de gordura Ciclo Pre-contest Ciclo Em off-season E aí vocês veem Eu não vou relatar tudo Até porque ficaria Um vídeo muito extenso Eu acho que já está extenso Porque eu acabo falando muito É um assunto que eu gosto Mas eu recomendo você Dê uma lida lá Para você Ver um pouco mais E conhecer um pouco mais Sobre o que os atletas Antigos fariam E se você faz a utilização Talvez você Utilize drogas Em quantidades Muito maiores Dê lá uma olhada Reveja Faça testes Com você mesmo Não já chegue tomando Doses cavalares Talvez aí O seu corpo Funcione melhor Talvez até Com doses menores Um grande exemplo Disso Doria Yates Ele fala Que ele fez a utilização Primeiro de 4 I de insulina Depois subiu Para 8 I de insulina E se eu não me engano Ele fez a experimento Com 12 I E segundo ele É lógico Em entrevista Também Para muscular development Ele falou Que não viu Muita diferença De 8 I Para 12 Então ele preferiu Manter os 8 I Se você acredita Que ele utilizava Só 8 I Isso aí é um problema Eu não sei Se eu acredito Se eu desacredito Mas é o próprio Atleta relatando Eu tenho esse relato De Sean Ray Kevin Levrone E Dorian Yates Talvez eu também Coloque aí Em vídeo Para vocês Eu vou Como eu falei Para vocês Eu vou tentar Passar o máximo De conteúdo Desses artigos Que a Muscular Develop Me imposta Que eu acho Que é uma maneira De difundir o conhecimento O vídeo de hoje É esse aí Eu espero Que vocês tenham gostado Espero que eu tenha Sido claro Nas colocações Se não Também coloque nos comentários Fala um pouco mais devagar Fala um pouco mais Dá mais detalhes Eu quero receber Esse feedback de vocês O que é que vocês Estão achando Desses vídeos Passando aí Para vocês Esses artigos Da Muscular Development E se vocês querem Que eu poste mais Eu acho interessante Porque eu já li bastante Eu gosto muito de ler E eu acho que No meu ponto de vista A Muscular Development É a melhor E maior Revista de musculação Do mundo Tem a Muscle Fitness Que é inclusive Dona do Mr. Olimpia Mas Ninguém nem fala Da Muscle Fitness Principalmente aqui Talvez lá nos Estados Unidos A Muscle Fitness Seja maior Mas eu acho que No restante do mundo Eu acho que A Muscular Development É um pouco Mais conceituada Até porque Ela não tem papas Na língua Não é igual A Muscle Fitness Que fica muito Em relatozinho De dieta E tal Que é interessante É lógico É um lamento Inclusive do Kevin Levrônica As pessoas Se preocupam mais Com as drogas Do que com dieta De treino Como eu falei Para vocês É isso aí O vídeo de hoje É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Eu vou ficando Por aqui Beleza Falou E fui 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 Fui